Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal O Tint Games tem essa beleza aqui Trazendo pra vocês a nossa competição Da corrida pela LAN E pra quem não está acompanhando galera A gente acabou de conseguir Já pegamos a primeira LAN e a equipe Tá todo, nossa, já matou Já dei aquele tapinha no Cauê logo de começo Galera, a gente combinou de todo mundo dormir Então a gente colocou umas camas aqui Nesse prédio aqui pra que todo mundo Dormisse e marcasse esse PowerPoint Mano, deixa eu mostrar essa aranha que ela está Enchendo o saco já tem um tempo E Crony, eu já sei onde está a segunda LAN Lendo os comentários da galera, o pessoal falou que a segunda LAN Galera, tá bem ali embaixo Ai, calma Tomou Agora, Crony, é um momento muito difícil Porque a gente vai atravessar o deserto E além de atravessar o deserto A gente tem que se preocupar com eles que estão vindo também Ai, verdade E aqui qualquer pulinho que você der errado, galera, olha isso Você pode cair lá embaixo na lava As poções a gente vai deixar pra lá? Então, vamos fazer o seguinte Vamos tentar chegar lá no final Se a gente não conseguir pegar Não conseguir passar da maneira certa A gente volta e pega as poções, ok? Demorou, partiu então É porque, se eu não me engano, eles já conseguiram pegar as poções E a gente não Quase eu caí O que? Susto, velho O medo de cair Se você errar o pulo, você cai na lava, cara Então, cuidado com esse deserto aqui, ó Mano, onde que é? Ah, aqui no finalzinho? Aham Calma aí, ó, tem um baú aqui, ó Nossa, tem um monte de baú aqui Olha isso, tem um lugar pra gente encantar, velho Boa! Peguei, peguei coisa de encantamento Nossa, a melhor coisa que a gente encontrou até agora, Crony Depois ainda entrou Ai, calma Cuidado O que? Tem uns baús aqui Não, olha, não vou precisar pegar poção não, velho Tem muita poção aqui, olha isso Olha o arco que tem aqui, mano Vou pegar pra mim, viu? Caraca, power 5 Não, pode ficar com você, vai Cara, mano, tem coisa de diamante Pera, Crony Calma, a gente encontrou a vida aqui agora, mano Primeiro, dá pra gente fazer espada de diamante O que eu vou fazer primeiro aqui, ó É criar o lugar de encantamento pra gente, ó Calma que eu errei Boa, rapazinho Eu errei e perdi já um instante já Calma Parabéns, autêntico É dos caras, mano Não sei, velho Vamos preocupar aqui com a gente Calma, galera Vamos colocar aqui todo o negócio de encantamento Pra tentar pegar o maior número de pontos Boa, boa Tem mais? Tem, tem, tem bastante Aí, foi A gente só perdeu uma de encantamento Agora vem aqui, Crony Mano, olha isso aqui Tem muita experiência, ó Nossa, tem muito TNK também Ah, não, mas espera A gente já tá com 32 pontos De matar os mobs e tudo mais É Ó, eu vou fazer aqui pra você, então Uma espada de diamante E eu faço umas armaduras pra gente também, ok? Demorou, demorou Então calma aí Deixa eu fazer a sua espada A minha ainda tá de boa Ai, ai, ai Tão atacando, tô atacando Cuidado, cuidado Nossa, eu vou acabar morrendo Calma, pera, pera, pera Se esconde Tem mais comida aí? Tenho Caraca, acabou mais comida, velho Ó, pega aí Isso, valeu Nossa, começou a chover muito Agora eu vou fazer peitoral e calça pra gente, tá? Com o que sobrar Cara, tá aqui fogo no Cronos Ah, desculpendo Acho que com chuva não vai adiantar muita coisa não E dá pra fazer uma botinha também, tá, Crony? Eu fiz aqui com ela Nossa Então toma, ó Toma seu peitoral Toma sua calça Encanta tudo isso agora Pera, tem lápis lazuli? Não Nossa, mano A gente deixou pra trás os lápis lazuli, lembra? Aonde? Lá no começo? Lá no começo Nossa, velho Deu mole Não, mano Não é nem agora Ah, precisa de lápis lazuli pra encantar Precisa Não tá dando mesmo não Bateu o Cronos Boa Calma, ó Desse lado aqui Deixa eu ver o que que tem Tem escada Sandstone E tem É Pô Pera, pera, pera Ó, a lã A nossa lã Tá lá embaixo Se for olhar pela deles Pelo lado deles Vamos descer E montar uma base lá embaixo, ok? Eu vou fazer isso Beleza? Cuidado que, mano Dá pra ver que tem muito bicho lá, velho É, imagina Com certeza, né? Calma aí, Cronos Eu vou fazer a nossa base, velho Tô descendo com você, mano É aqui Aqui? Boa Nossa Tem muito bicho? Muito, mano O Creeper acabou de me matar Peguei a lã, peguei lã, peguei lã Boa Já pegou a lã, já? Peguei Eu dei um jeito aqui, mano Caraca, boa Já, mano Tá aqui, velho Cadê você? Ó, eu tô aqui no 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 Me ajuda aqui, ó Vou tentar te ajudar aqui, velho Vamos voltar lá no começo e pegar, então, o lápis lazuli Vamos lá, vamos lá A gente aproveita e deixa a lã Olha aqui, olha o que tem na minha mão aqui Olha o que eu peguei Caraca, boa, velho Mano, caraca Não sei como, velho Eu fui lá rapidão, peguei, mano Mano, ali seria muito difícil a gente conseguir passar Ok Ó, eu ainda não vou usar a minha enderpearl Porque ainda não é o momento, crony Mas A gente vai conseguir usar ela daqui a pouco, mano É, mano Pelo menos a gente tá Pera, pera, pera Eu tinha feito o caminho aqui por trás, aqui, ó Pelo lado Ah, é, nossa Sou burro, velho Cara, assim, quando a gente encontrar o lápis lazuli Galera, já que a gente já encontrou a nossa lã A gente nem precisa mais se preocupar com eles Eles, pelo que estão Que eu tô vendo Vão ter um desafio muito grande Pela frente Ó, 1.4 tá muito mais... Ah, 1.9.4 tá muito difícil o PVP Tá impossível, velho Calma, vou tentar te ajudar daqui de cima Vai passando Ó, não tem aqui Passou, crony Ah, eles tão morrendo toda hora, velho Passei, passei É que eu tô tacando flecha Ah, boa Vem, vem seguindo comigo Tô indo, tô indo A gente aproveita e coloca a lã no pedestal dela Calma, deixa eu comer E Também Encontra o lápis lazuli que tava aqui em algum lugar Nossa, eu não lembro de lápis Lazuli, velho Falando sério Eu tava muito no começo, velho Ah, morreu Eita, morreu? Não, o creeperzinho aqui estourou tudo Morre, esqueleto Ah Vou jogar ele lá embaixo Olha, que mira boa, hein Ó, cuidado Tem até diamante aqui ainda Dos lá Dos lepismos que tamo aí Ó, se eu não me engano Era nesse baú Aqui, ó Sabia que tinha um bloco de lápis lazuli Peguei tudo Ó, memória Mano, galera Aqui o cara lembra de tudo, ó Contrário do baixo É memória Parabéns Mano, a nossa vantagem Nosso time é o cérebro, né, mano Eles são a A força bruta que é o cérebro Coloca aí a lã verde Tum, 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 tum Bom, eu só falto a vermelha agora Cuidado aqui pra você não cair No negocinho de lava, velho Aproveita o nosso jump Aí, velho Olha, eles tão morrendo toda hora Pra Creeper, crony Você mitou, velho Você fez a melhor jogada possível, velho Tava lá do lado, velho Eu só fui Tchum Já acabou Pronto, acabou Acabou o jump bust Ficou Calma Tem mais aqui Não, não, não Dá pra chegar aqui Velho, dá muito medo de cair aqui, velho Nossa, demais Ó, galera Vamos colocar aqui, então Lápis Lazuli Crony, prepara pra encantar suas coisas, velho Tô indo Cheguei Coloquei 36 Vou colocar uma Hum O que que é isso, velho? Um breaking 3 Não Um breaking Tem outro tipo? Ah, só eu sempre vou pegar um breaking com isso? Nossa Um breaking 3, protection 2 Ó, galera, eu vou pegar a protection 2 Vai, protection 2, boa Aí, aí, eles tão atacando flecha Cuidado, TT Não, de boa Mano, vamos encantar Deixa eles ali Que eles tão na Não, não Nossa, eu quase Falando Quase morri Caraca, eu fui pra me proteger Vai, Cali também, calma De onde eles tão acertando? Cali, ele tá ali atrás do deserto Calma, deixa eu comer essa Não, não vou comer essa Mano, eu queria tacar uma TNT na boca dele, velho Pera, Crony Eu tô com meio de vida Literalmente, meio de vida Se eles me atacarem Se eles me atacarem agora Eu morro horrores, velho Olha o que eu vou fazer Vamos ostentar na frente deles aqui? Se liga Ostentei, moleque Peguei, peguei, é... Fire Protection 3 Com a minha, com a minha madura, velho Olha a minha ostentação aqui Que eu fiz Olha aqui, olha aqui Ah, você colocou lá As lãs verdes lá Ah, parece que eles conseguiram pegar também, mano Calma Errou Já caiu Ai, calma, Crony Ah, mano, eles conseguiram pegar também, pelo jeito Eles tão já andando pro meio já, ó Ah, mentira Mas sabe o que a gente não vai precisar disso? Porque eu fui... Lembra que eu falei que a gente ia precisar de madeira no começo? Caraca, mano Cuidado, tete Calma Lembra que eu falei das madeiras que a gente ia usar no começo? Ah, e agora? Olha só por quê, Crony O que você vai fazer de errado, mano? De errado, nada Eu sou prevenido Toma Pega aí, mano Oh, moleque Pega poções também, mano Boa, vamos pegar aqui Stunt Health é bom Deixa eu pegar algumas aqui Ah, vou pegar Esforça Jump Bust Stunt Health, bom Fire Resistance pega também Regeneration, mano Bora, então Speed também pode pegar Mano, vai, 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 Crony Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Vai, liga, liga Vai, nossa, velho, ó Eles só tão olhando a gente de barquinho Caraca, mano Eu tô muito rápido, velho Só vai, mano A gente vai chegar muito primeiro aqui, eles Mesmo se eles quebrarem agora Bora Ai, aranha, aranha Nossa, calma Tá muito escuro isso aqui Ai, tem ele aqui Como? Caraca, calma Nossa, tem Blaze Ferrou Ferrou, calma Tem que quebrar os Blaze Mano, tem muito bicho aqui, Tete Calma, toma Strange Toma Força Calma, deixa eu caçar agora Olha o tanto de bicho aqui, moleque Caraca, tem muito Ó, eu tenho que pegar Minha picaria Nossa Eles tão tacando temer na gente Caraca, que crune A gente tem que acabar com os Blaze O mais rápido possível, mano Vamos, vamos lá, então Vamos focar no Blaze, vai Calma, me protege aqui, ó Fica aqui comigo Tô tacando fogo no Blaze, calma Ó, mata os Blaze Me protege aqui pra eu conseguir passar Calma, cadê? Tô indo, tô indo Ai, mano Tô tacando flash aí de quem? Também não sei Eu tô pegando fogo Ai, caramba Regeneração Nossa, agora eu entendi Por que tanto daquelas porções que tinham lá Calma, meu Deus do céu Mano, recua, recua, recua Caraca, calma Ó, a regeneração não tá funcionando Matei Ó, beleza Calma Deixa eu tentar Filha da mãe Tem um Blaze aqui Filha do bicho Crune, mano Como é que a gente vai passando aqui, mano? Não sei como não, velho Juro pra você Nunca vi isso aqui, não Caraca, galera Não sei se possível isso, velho Mano Eu com poção de força Tô morrendo aqui Mano, não dá Não dá Pera, volta, volta, volta Vamos pensar alguma coisa Ai, vou morrer Sai daí, sai daí Recua, recua, recua Vou pensar em outra coisa, velho Mano Calma Muita calma nessa hora Galera Que isso, velho Onde fomos parar Tá esqueleto Mano, a ideia do barco foi muito boa Mas não sei mais o que a gente pode fazer, não Calma, calma Vem pra cá, vem pra cá Onde eu tô Tô indo Se protege Caraca Ó, o baixa memória tá indo aí agora também Mano Ó Calma aí Mata os Blaze Mata os Blaze de novo Eu preciso comer, velho Calma Acabou a minha comida, mano Ai Instante help Beleza, joga fora Tchau Caraca, que tá explodindo aqui, mano? Sei lá Parece que tem um Ghast também Nossa Crony, cadê você, velho? Tô voltando aí Vou colocar uma cama aí perto Tá caindo um TNT de cima Agora faz todo sentido Mano Ai, ai, aranha Ai, eu vou morrer Eu vou morrer, provavelmente Eu não vou aguentar Calma Instante help Calma Eu preciso comer também Calma, morre Então volta aqui pra gente pensar, velho Calma Galera, ali tá impossível Pera, Crony Tô voltando contigo Vai Cara, a gente tem que dar um jeito de subir lá, eu acho Porque passar ali embaixo não vai ter como Cara, eu não vou precisar de espada Essa chuva tinha que sair também, né? Porque tá complicado fazer as coisas Saiu já Você tá com blocos aí com você? Tenho, tenho Ó, aqui tem cintstone Beleza Pega também, Crony É, pega bloco de cintstone A gente vai ter que fazer uma ponte Porque toda hora Ou não, dá pra chegar lá na frente Eu vou chegar Vem comigo Você tem um barquinho ainda com você? Tenho Então vem comigo Pega um barquinho Vamos lá A gente tem que fazer uma escada lá pra cima, eu acho, mano Pegou tudo então aí que é necessário? Peguei, pode vir Peraí, três Caraca, é difícil controlar isso aqui, velho Acelera com tudo E faz uma base Ali ó, aproveita a base que eu fiz E põe em bloco, mano Aqui no cantinho, ó Aumenta ela Aqui? Isso Deixa os barquinhos aí Peraí, os bichos sumiram tudo Ah, começou a cair Ah, o que que é isso? Ali cai TNT, ó Pra gente Mano, eu vou fazer uma escada Calma, eu vou te protegendo Vai, eu vou matando os blazes Vai fazendo as coisas Continua construindo Fiz uma escada, mano Calma Vai que eu tô protegendo Não dá mais, não alcança mais não Calma aí Ai, TNT Cuidado, atrasse TNT Crony, pega um machado E já prepara pra ele quebrar Ah, não A gente passa por cima Beleza Não, não, não Vai, vai Vamos passar por cima Vem, vem, vem Continua a escada Ai, ia acertar Vai, vai, vai Vai, continua a ponte Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho aqui Mas é que eu tô me tirando Eu tô caindo aqui Vem, 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 Crony Boa, passando Bora, 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 bora Nossa Tem guest, velho Eu falei Caraca Mano Nossa, explodiu aqui, mano Caraca É em cima do blade, velho Mano, tem muito mob É imposto Que isso? Caraca Mano, eu nunca vi tanto bicho junto Isso é injusto, cara É impossível passar ali Caraca Galera, pera A gente vai ter que montar um plano Pra conseguir passar daquilo Vocês viram o tanto de mob que tem Fora a explosão Eu com a armadura de diamante Não durei 10 segundos ali, velho Aquilo ali não existe, não Nossa Mas bom, pessoal No próximo episódio A gente vai bolar um plano Pra conseguir passar por lá Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei E continuem acompanhando a corrida Belalã Tamo junto Valeu e fui Falou Tchau Tchau